O som que sai das mãos do carismático pintor malagatana ao tocar tambor é o eco de muitos corações portugueses que batem de saudade Moçambique. Gosta de dançar, malagatana? Eu gosto de dançar. Dança marrabenta? Eu danço marrabenta, danço slow e também danço um pouco de tango. Danço marrabenta? Sim, masto lá um bocadinho. Jorujino, a camamba, jorujino, a camamba, jorujino, a camamba. Jorujino, a camamba, 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 jorujino, a cam Música Agora estamos aqui em Maputo, mas tu nasces na Beira, foi lá que deste os teus primeiros pontapés na bola. Sim, é verdade, foi na Beira, desde os infantis, a minha formação até aos 19 anos, estive na Beira. Depois é que eu vim aqui para Maputo, para o Machaquén, e a partir dali depois fui para Portugal e fiz a minha carreira durante 20 anos em Portugal. Então vamos dar uma voltinha e olhar a Beira pelos teus olhos. Com certeza. Música Como é que era a tua sala de aula? É mais lá para dentro. Lembra-se dele pequenino? Como é que ele era? Não mudou caso. Não. Ok? Nada. Corongosa tinha as leões cor-de-rosa, leopardos, búfalos sentimentais, todo tipo de animais, até flores canivais, elefantes, ilotantes, chimpanzés em canapé. Mas um dia um empreendedor... Então há volta de 20, este rio é o rio Urema, tem muitos crocodilos aqui, muito crocodilo. E hipopótamos também, já vem no lago, não é? Música 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 Então aqui foi cadeia? Cadeia civil. Civil. E os presos vinham de onde, Sr. João? Os presos, por exemplo, podiam fazer cometer crime em automédio. Exato. Vamos dizer assim. Em Quirimba, onde... E vinham para aqui? E vinham para aqui. Está bem. E o Sr. assistiu a isso tudo? Que idade é que tinha nessa altura? É, que tinha, mas andava assim... um pouco... tinha... podia ter quanto? Nove, dez anos. Mas e ainda me... E agora, que idade tem? Que idade tem? 82. 82. E está aí... Está escuro, velho? Um aproximado de nós. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto